Numa praia na costa da Croácia, a 20 metros de profundidade apenas, mergulhadores encontraram os restos de um navio. A princípio parecia ser apenas mais um naufrágio, mas as centenas de ânforas e garrafas ao redor desta embarcação revelariam algo realmente inesperado. Prenda a respiração, porque o mundo desconhecido vai mergulhar em diversos pontos do planeta e mostrar esta e outras surpreendentes descobertas que estão escondidas no fundo dos oceanos. Mas antes de assistir ao vídeo, se inscreve no canal para colaborar e possamos chegar aos 4 milhões de inscritos. Ative também o sininho de notificações para receber os vídeos em primeira mão e curta a nossa página oficial no Instagram, o link está aqui abaixo na descrição do vídeo. Instrumento raro O Estuário Viveiro, localizado no noroeste da Espanha, é um valioso sítio arqueológico subaquático com mais de 30 navios afundados já descobertos. Entre essas descobertas estava a de dois canhões, possivelmente do século XVI, descoberta que foi feita por dois mergulhadores em 2012. Na época foi sugerido que as armas poderiam ter pertencido ao galeão São Bartolomeu, que afundou em 1597, embora nenhum vestígio do navio tenha sido encontrado para confirmar essa hipótese. Estas duas peças de artilharia ainda estão submersas, cobertas de novo por areia devido às correntes marítimas. No entanto, em setembro de 2021, uma equipe de 15 pesquisadores liderada pelo arqueólogo subaquático Anton López descobriu um astrolábio datado entre 1575 e 1622, o que aprofundou ainda mais esse mistério. É o primeiro instrumento astronômico de seu tipo encontrado nesse estuário e o centésimo oitavo de seu tipo documentado no mundo. Durante séculos, esses instrumentos eram usados pelos navegadores para se orientarem e calcularem a posição dos navios. O astrolábio que foi encontrado aqui é feito de bronze, mede 21 centímetros de circunferência e pesa 4,920 kg. E conforme explicou López, o achado é único porque nenhum dos outros 107 astrolábios conhecidos combina um anel trilobado com a alidade em forma de arpão. A alidade é a haste que gira em torno da base circular, permitindo que ela seja posicionada, alinhando-a com o Sol ou com uma estrela conhecida. O instrumento também é notável por estar entre os dez mais bem preservados do planeta e ele atualmente encontra-se num processo de restauração minucioso. Embora nenhum resto de madeira tenha sido encontrado, a equipe sugere que o astrolábio poderia estar em uma das cargas ou navios de guerra do final do século XVI e início do século XVII, que já foram identificados nesse local chamado Sítio Viveiro 1. Estes incluem um galeão, uma urca, um navio semelhante a uma fragata e um filibote, um tipo de cargueiro holandês. No fundo do lago Há cerca de 1.200 anos atrás, um recife no meio do lago Titicaca, onde hoje é a Bolívia, tornou-se o repositório dos bens mais valiosos de um povo. O esconderijo deste tesouro foi descoberto por arqueólogos subaquáticos em 2013, mas somente seis anos depois, os pesquisadores revelaram a descoberta num estudo publicado. Os resultados da escavação foram revelados num artigo publicado em abril de 2019 na revista Proceedings of the National Academy of Science. Objetos de ouro, ornamentos de metal, pedras semipreciosas e queimadores de incenso recuperados aqui, sugerem que o Recife, localizado perto da Ilha do Sol, já foi usado como local de rituais para o povo de Tiuanaco. Tiuanaco foi a capital de um poderoso império pré-hispânico que dominava uma grande área do sul dos Andes e além, e que atingiu seu apogeu entre 500 e 900 d.C. No seu auge, a sociedade acumulou significativa influência política, poder econômico e prestígio cultural. Mas após seu colapso, por volta de mil d.C., foi ofuscada pelas culturas que vieram posteriormente. Os artefatos encontrados nesse lugar, conhecido como Recife de Coa, incluem dois medalhões de ouro que representam uma divindade com cara de raio e placas de metal que retratam um híbrido mítico de puma-lhama. Os mergulhadores também recuperaram os restos de animais, incluindo os ossos de pelo menos três jovens liamas que foram sacrificadas aqui. Tiuanaco foi o maior império nativo-americano do qual muitos nunca ouviram falar. Diz Paul Goldstein, arqueólogo do Departamento de Antropologia da Universidade de San Diego, que complementa. Toda vez que encontramos algo que é sobre esta civilização, só aumenta o nosso conhecimento mais profundo das origens das sociedades complexas de todo o mundo. Floresta submersa A mergulhadora e entusiasta da natureza, Dawn Watson, explora o Mar do Norte, na costa leste da Inglaterra, já há mais de duas décadas. Mas em 2015, ela descobriu algo escondido nas águas que ela nunca tinha visto antes. Uma antiga floresta pré-histórica com cerca de 10 mil anos. Durante uma viagem a Norfolk para estudar a vida marinha, as águas agitadas perto da costa forçaram ela a sair um pouco do curso, cerca de 300 metros, o que a levou a este lugar onde ela fez a descoberta dos restos desta floresta. Dawn disse que quando mergulhou, tudo o que ela conseguia ver era uma enorme área de coisas escuras, mas ela continuou explorando e logo se viu imersa entre velhos carvalhos deitados no fundo do mar. Ela declarou numa entrevista à BBC A princípio pensei que fosse um naufrágio porque parecia um pedaço de casco, mas só quando olhei bem de perto é que percebi que era madeira maciça. É bem provável que a antiga floresta tenha escapado aos olhos dos exploradores por tanto tempo porque estava enterrada sob camadas de sedimentos. Ela provavelmente foi exposta por uma tempestade que atingiu a costa no inverno anterior que deslocou milhares de toneladas de areia, revelando então a enorme coleção de troncos e galhos de árvores, alguns dos quais com até 8 metros de comprimento. Segundo os cientistas, essa floresta tem cerca de 10 mil anos e faz parte de uma massa de terra pré-histórica conhecida como Doggerland, que ligava o Reino Unido à Europa continental. A região era tão vasta que os residentes naquela época poderiam viajar a pé para a Alemanha. Mas, no entanto, cerca de 20 mil anos atrás, o aumento do nível do mar começou a inundar lentamente essa área, transformando-a de um paraíso rico em vida selvagem numa ilha pantanosa e baixa e cerca de 8 mil anos atrás, um tsunami desencadeou um deslizamento de terço marino catastrófico, submergindo toda essa floresta. Vinícola inusitada Olha, você tem de concordar comigo o seguinte, quando você coloca uma roupa de mergulho, normalmente, você não está preparado nem esperando visitar uma vinícola, não é? Exceto se você estiver na península de Belgesac e visitar a Edivo, a primeira vinícola submarina da Croácia. Ela já é a maior atração de verão na região de Dubnovik e listada como uma das vinícolas mais inusitadas do mundo. Apesar de parecer estranho, a lógica na escolha desse lugar, pois a água do mar oferece condições perfeitas para o envelhecimento dos vinhos. Em uma profundidade de 20 metros, as temperaturas são estáveis, a incidência de luz é mínima e o silêncio que se encontra ali é tranquilizador tanto para nós, humanos, quanto para os vinhos. No início, o vinho é feito e envelhecido por três meses em terra, antes de ser imerso no mar. Lá, no seu leito subaquático, os vinhos descansam durante os próximos 18 a 24 meses. E todos os visitantes que se interessam podem mergulhar e ver os depósitos, bem como o antigo naufrágio que serve de base de operações. E depois de passar um a dois anos no fundo do mar, cada garrafa ou ânfora ganha uma capa de corais, conchas e algas, tornando-se praticamente uma obra de arte. Não há duas iguais, mesmo quando colocadas uma ao lado da outra. Agora me diga, você experimentaria um vinho que foi envelhecido embaixo d'água? E qual seria a sua reação se encontrasse algo valioso em um mergulho? Escreva a sua opinião aqui embaixo nos comentários, porque ela é muito importante para a gente. Muito obrigado por assistir ao nosso vídeo até o final. Se você gosta de nosso trabalho, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, clica no sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo nosso. Postamos vídeos todos os dias aqui no Mundo Desconhecido. Um grande abraço para você e até amanhã no próximo vídeo.